Fala galera, o Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui jogando The Isley! Finalmente aqui, novamente, estamos com a nossa família de T-Rex ali em cima, tem um intruso como vocês podem ver, aqui um filhote de Giga, mas o nosso filhotinho está ali embaixo, com a mãe, está tomando água. Aqui tem outro tiranossauro, vários tiranossauros aqui vocês podem ver, a gente está tomando conta do nosso território aqui. De boa, vamos dar amizade aqui de novo, vamos lá, vamos descer para tomar água aqui, estou precisando. Ali do outro lado tem um Xantunga, a gente pode patrulhar aqui, a gente aqui é um tiranossauro macho, a gente poderia patrulhar para lá, eu acho, fazer toda a volta no lago. Enquanto isso, está a nossa família de tiranossauro lá, ok, eu preciso comer, só que tipo, não dá para comer aquelas carcaças ali, a gente vai ter que caçar alguma coisa. Será que a gente caça aquele dilo ali? Não vai dar para nada também, né, mas... Oh, está mandando amizade. Acho que eu vou pegar esse dilo aqui, olha. Opa! Deu uma mordida falsa aqui, ele já se tocou. Olha o Uto, mandou uma amizade para mim esquisito. O que tu quer o outro? Vou pegar o dilo ali, vamos lá, galera. Vamos andar na calma, de boa. Espera aí. Peguei? Aí. Beleza. Vamos comer, vamos comer. Não! Bugou! Opa! Agora deu. Perfeito, vamos se alimentar aqui. Vamos comer. A gente não tem como comer aquelas carcaças ali, pessoal, por isso que eu ataquei aqui o dinofossauro. Como ele era o menor dinossauro, eu acho que ele vai dar um alimento legal aqui para a gente. Quer dizer, não era o menor, né, mas era médio. Dá para se alimentar bem. Aí, ó. Pronto. E a gente conseguiu encher, a gente estava quase na metade. E agora já está quase chegando ao fim ali, a gente precisa caçar mais uma vez. Tomar mais um pouco de água aqui. Acho que agora a gente dá uma ban... Oh, tem alguém atravessando o lago ali, ó. Acho que é um bari. Beleza, vamos para lá. Vamos dar a volta aqui. Opa. Eu tinha ouvido passos, caraca. Achei que tinha alguém atrás de mim. Oh, um gig... Ah, o gigante vai... Nossa, vai pegar. Atacou... Nossa, eliminou. Eliminou, velho. Agora o Shady vai atrás dele. Eu vou aproveitar e comer aqui. Caraca, vamos comer. Caraca, vocês viram isso? Eliminou o filhote de Xantunga. Aqui tem outro Xeranossauro. Esse aqui não faz parte da nossa família. Então a gente vai ter que ficar atento. Caraca. Come aí. Beleza. Tem um Errei... Ah não, tem um Alstra ali. Vou mandar amizade para ele. Tomara que ele responda de volta. E aí, beleza? Beleza. Mandou a amizade de volta. Tranquilo. Coitado do Xant, sério. Eu estava pensando em atacar o Giga, para falar a verdade. Tem um Alstra ali do outro lado. Ele está muito esquisito. Ele está em posição de bot. Ficou em pé. Ah, tem dois Alstra. Olha o Alstra caçando. Coitado. Nossa, eu vou lá salvar. Aqui é o nosso território. Não permito outras caçadas. Vou atacar, vou atacar. Ah, peguei. Eu estou se teleportando. Goku. Olha o Spino vindo, loucão. Olha aí. Olha o Spino. Está todo mundo se mordendo agora. Caraca, que isso? É a luta de Dragon Ball. Olha, derrotaram ele já. Ih, agora... Nossa. Agora está uma luta aqui. É a luta de Goku, galera. Olha isso. Os caras se teleportam toda a volta. Olha ali os caras se teleportando, velho. Caraca. Ih, já era. Eu acho que o Spino vai falecer. Será? Será que eu chego ali no meio e dou uma zoada? Eu não queria interferir. Caraca, ele está muito machucado. O Spino vai falecer mesmo. Espera aí. Vou tentar dar uma mordida no Spino. Calma aí. Deixa eu só pegar um ângulo legal. Aí, vai. Aí, mordi. Toma. Toma. Vou me afastar aqui um pouquinho. Agora eu me viro. Já era, brother. Já era, brother. Vou afastar aqui um pouquinho. Espera aí. É que aqui não tem alt. Eu também não usaria, né? Mas... Caraca! O que foi isso? Cara, deu um giro sinistro agora. Cara, não morre imortal agora? O cara é imortal, velho. Vai, cara. Cai logo. Cai logo. Aí, ó. Derrotei. Vamos deitar. Caraca, a gente está muito vermelho. É que o Spino, ele naturalmente tem muita vida, né? E ele também está meio forte nesse mod aqui. Lembrando que eu estou jogando no modo normal. Não estou jogando mais no modo DV. Que é o que eu fazia nos vídeos. Caraca. Olha o ovinho aqui. Vou dar amizade para ele. Agora a gente vai recuperar rapidão. Caraca, o Spino quase me derrotou, galera. Vocês não acreditam nisso? Tudo bem, né? Quando ele está com a perna quebrada, o giro dele é muito mais rápido. Eles também estavam se teleportando com o lag. Mas o Spino, ele naturalmente tem mais vida. Então, por isso que a gente demorou para derrotar ele. Mesmo ele bem machucado já. Agora eu peguei para mim a caçada aqui. E não tem mais nenhum outro predador grande aqui no nosso território. Só aquele Giga, né? Mas o Giga desapareceu. Tem uma coisa ali. Tem um humano ali. Caraca. Olha ali. Tem um humano escondido atrás da árvore. Cara, que susto que eu tomei, cara. Parecia, sei lá, um Bigfoot. Um pé grande. Sei lá. Caraca, assustador. Está bem ali de boa. Oh, louco. Caraca. Sério, que susto também. Ele está bem ali no canto. Vou dar um grito para ele aqui. Vou pegar ele. Vou pegar ele. Tem um ava. Oh, correu. Saiu correndo. Sei lá com o que ele se assustou. Teresinas. Teresinas é tenso. Ele está passando ali. Eu acho que é um grupo. Ou é só um. Pelo que parece, só um. Teresina é perigoso porque eles dão bastante dano. Embora eles não dão sangramento, né? Mas é perigoso porque se ele acertar um tapa, ele tira muita vida. Muita vida mesmo. Eu acho que ele está lutando. Não, ele só está correndo. Então é perigoso ele, se ele quiser enfrentar a gente. Tanto que a gente está bem machucado, né? Caraca, da onde veio esse Baryonyx? Caraca, veio do nada. Ele está machucado. Ele está lutando. Ele está com sangramento, na verdade. Da onde ele veio? Morri. Oh. Oh. O cara faleceu do nosso lado. O que que... Não, o cara apareceu do nada sangrando. Não sei da onde. E morreu. Olha, a minha família veio me encontrar. Olha que amor. Só que comigo agora. Ando da amizade. Está vindo mais um ali no fundão. Olha que legal, galera. Falta ainda recuperar um. Teresina está ameaçando. O que que está ameaçando esse Teresina? Ah, não. Vocês não vão lutar, velho. Ah, tá. Eu acho que ele acha que Teresina vai me atacar. Aí, ó. Aê. Opa. Perfeito. Estamos de boa. Vamos vasculhar aqui agora. Eita. Deu uma travada. Quero saber o que que é isso aqui. Ah, é o Austro. Beleza. Tá vindo ali um Camara, velho. Eles vieram me encontrar. Olha que bonito. Esse Camara estava lá junto com a gente no início do vídeo. Mandar amizade para ele também. O que que é isso aqui? Qual que foi? Qual que foi? Está me ameaçando? O louco. Beleza. Então, vamos voltar aqui. A gente nem precisa ir lá, né? Se bem que não está toda a nossa família aqui. Está só alguns. Vamos comer. Meu espinão aqui que a gente derrotou. Perfeito. Claro, com a ajuda, né? Do Chantinho. Que tirou a maioria da vida aqui do Espino. Mas foi uma boa luta, né? Haha. Muito bom. Bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado e divertido. Por favor, deixe o seu like, comentário e se inscreva no canal. Caso ainda não for inscrito. Grande abraço a todos vocês. Espero muito que tenham gostado mesmo. Então, já deixe o seu likezão. E, principalmente, ative o sininho. Para receber as notificações dos próximos vídeos. Até mais. E tchau com a família e tiraram o sol do Rex. Fui.